Terça tem reunião, será que eu boto no grupo? Não vi ninguém botar nada ainda? O marido colocou. O marido colocou já. Vou dar uma passeada. Bem da manhã. Ah, eu tô me enrolando, me enrolando. Não tô fazendo o que eu tenho que fazer. Sabe, eu tenho um ano da escolinha já, no Planalto. Quer que eu faça uma arte, Ebala? O que tu tá pensando em fazer? O que tu tá pensando em fazer? Eu tô fazendo uma arte, peraí. Eu vou fazer um churro de pão pra eles. Mas nem enrolei, não pedi apoio pra ninguém ainda. Não pedi apoio. Quase tarde, não sossegado, não sossegado. Bem da manhã. Eu acabei o que dentro. Subi. Eu, mas combinado, Nina. Mas combinado, tem. Ela andou muito bem com a mania clara. Entendeu? O meu extra é essas duas coisas. Esses vão seguindo. Tá, deixa eu só te perguntar. Oi. Esses 500 reais que tu quer, é 200 pras tuas... Pois é que... Tipo, pra andança, assim. E 300 tu quer guardar pra campanha? Não. Ao contrário. Esse meus... Esse meus dia que eu tô dando pra esse pessoal aí, eu tô abrangendo sozinho isso aí. E não é certo. Ah, sim, 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 sim. Não é certo, tá furando muito as minhas coisas. Entendeu? E a Maria, todo mês, certo. Então, tu me tem que dar 250 de 15 dias desse mês. E tu me deve 400 lá do começo, lá. Lá de abril e maio. Tá. Mas nesse teu ano, então, quando eu recebi o fundo, o teu segundo, até o final do ano, tu já recebeu aumentado? Do meu décimo terceiro eu já recebi aumentado. Maio. Tá, isso aí. Tá. Não, porque assim, ó. Eu até ia ver contigo sobre referência isso seguinte. Se tem como eu te dar 300 pila por mês. Porque assim, ó, eu tava calculando. Se eu te dar 500, daí de 12, dá 6 mil, né? Por ano. 500 de 12 meses dá 6 mil por ano. É. Daí, se eu pagasse metade desse custo que tu tem com os vereadores. Desses 30 dias. Paga metade do salário que tu tem, né? Você pode pôr a sua receita. Porque daí dá 300 pila, né? Mas isso aqui não é... Eu abranjo muita coisa. É muita coisa. Eu uso livro. Vou pegar uma coisa disso aqui pra mim. Vou botar ali uma coisa. Entendeu? É muita coisa. Quando tu foi fazer teu empréstimo, não perguntou pra mim se ia ficar todo o tempo. Fingi. Tu fez se perguntar pra mim, preste uma decisinha ali. Eu vou... Um tempo. Não sei, não. Não é fácil. Não é mole. Não é mole. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mãe, eu vou lá, eu vou escorrer. Tá. A CIDADE NO BRASIL